também mandados de prisão em busca e a pressão na Bahia e outros estados, é a operação Ancorar. Larissa Baracho, já adianta pra gente um pouco do que vem por aí, já brilhando com talento também no talão do QVP. Muito bom dia, Larissa. Muito bom dia, Cazé. Bom dia a você que acompanha o QVP. Um excelente sexta-feira pra todos nós, que seja de muita paz. Isso mesmo, viu, Cazé? Lideranças do tráfico de drogas aqui no sul da Bahia foram presos durante a operação Ancorar, que foi deflagrada nesta sexta-feira aqui no estado da Bahia e em outros estados. Esses homens foram presos no estado do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Uma operação conjunta entre a polícia civil daqui e de outros estados, como eu já destaquei. Daqui a pouco vai acontecer uma coletiva onde os delegados vão trazer mais informações sobre essas prisões. Mas até o momento, cinco prisões foram realizadas durante a operação Ancorar. Volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado, Larissa. Larissa, ponto pra polícia. A gente quer uma cidade, um estado com mais segurança. E a gente, claro, gosta muito dessa integração com outros estados também pra combater a criminalidade. Vamos circular com a informação. Repórteres nas ruas, repórteres antenados. Deixa eu conversar com Larissa Baracho mais uma vez, que ela tem uma reportagem, enfim, um trabalho que passa pela polícia, uma coletiva que acontece daqui a pouco. Não é isso, Larissa? Antecipa o que vem por aí, que é a Operação Ancorar. Exatamente, Cazé, você que nos acompanha, daqui a pouco vai começar essa coletiva com relação à Operação Ancorar, que foi deflagrada nesta sexta-feira. No início do programa eu tinha falado aí de cerca de cinco prisões, mas aumentou, viu, Cazé? São 13 prisões até o momento, lideranças do tráfico de drogas, que agiam aqui no sul da Bahia. Então, já já eu trago mais informações, essas prisões aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, outros estados também estão envolvidos nessa operação aí da Polícia Civil. Daqui a pouco eu volto com mais informações pra vocês que acompanham o programa. Obrigado, Larissa. A integração das polícias de estados aí no combate à criminalidade, que é bom, que é o que a gente quer. E falando em violência, a Polícia Civil divulga o resultado da Operação Ancorar, que prendeu lideranças do tráfico de drogas no sul do estado e em outros países também. Larissa Baracho, que está ao vivo agora, atualizando todas as informações junto ao delegado. Mais uma vez com você, Larissa. Exatamente, Cazé, a gente volta falando sobre esse assunto. Como eu já destaquei, 13 prisões foram realizadas até o momento durante a Operação Ancorar, que foi deflagrada nesta sexta-feira. Duas importantes, inclusive, lideranças que atuavam aqui no extremo sul, no sul e no norte aqui da Bahia. Quem vai trazer mais informações sobre esta operação que está acontecendo é o delegado Rodrigo Fernando, do DENARC. Delegado, muito bom dia. Quer que trouxesse mais informações sobre essas prisões que aconteceram em alguns estados aqui do Brasil. Satisfação enorme estar participando do programa. Realmente é uma operação que foi desencadeada através do DENARC, do Departamento de Repressão e Investigação e Narcotráfico. Mais precisamente, ao longo desse ano, a equipe do DENARC de Itabuna atuou nessa investigação diretamente e que acabou sendo desencadeada hoje, nas primeiras horas, envolve pelo menos cinco estados. A Bahia, onde a gente teve prisões, aqui cumpridas, uma das prisões, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. A atuação desse grupo criminoso, ele se espalhou tanto pela região sul do estado, Itabuna e Ilhéus, extremo sul, Teixeira de Freitas e também tem atuação no norte do estado, no município de Juazeiro. Então, assim, é uma grande operação onde o DENARC consegue tirar de circulação lideranças por número dois de uma das facções aqui que atuam diretamente no tráfico da Bahia e, principalmente, em Salvador também, né? Isso que é comentado, alegado, duas importantes prisões foram realizadas, o 01 e o 02, né? Foi no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro e esses presos serão recambiados aqui para o estado da Bahia, quando? A partir da próxima semana, a gente está tentando montar toda a logística para que esses presos sejam recambiados, até porque envolve mais de um estado, então precisa de toda uma logística para a gente receber esses presos e encaminhar eles para o conjunto penal, para o presídio, onde eles vão ficar aguardando a justiça decidir sobre o andamento dos processos. Quem seriam esses homens? A gente tem, eu posso lhe dizer que é o 02, que foi pego no Rio de Janeiro, né? De uma facção criminosa que tem atuação em todo o estado da Bahia, né? E, inclusive, essa facção, ela recebe apoio de outra facção a nível nacional, né? E ele tem diretamente ligações, tanto com lavagem de dinheiro, né? Que é um dos objetos dessa investigação, como também, pelo menos, responsabilidade aí, em pelo menos 20 homicídios ocorridos ali naquela região, tanto do sul como do extremo sul. A gente vê um trabalho de integração, né? Entre as polícias aqui do estado da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Maranhão. Foi importante esse trabalho em conjunto e prossegue nessa sexta-feira. Isso, o DENARC, a Polícia Civil da Bahia, através do DENARC, conseguiu iniciar as investigações, conseguiu os elementos de informações para ter essas prisões decretadas. E, a partir daí, se iniciou uma investigação, através do setor de investigação, para obter a localização desses indivíduos. E, com o apoio da Polícia Civil desses estados, a gente conseguiu dar hoje cumprimento a esses importantes mandados de prisão, porque tira de circulação cabeças importantes da facção criminosa. Delegado, muito obrigada. Conversei com o Delegado Rodrigo Fernando, mais um excelente trabalho aí da nossa Polícia Civil. Volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado, Larissa. Obrigado ao Delegado também. Ponto para a Polícia, como eu falei agora há pouco, essa integração de polícias da Bahia e de outros estados no combate à criminalidade.